Está tudo bem? O senhor está acompanhando a apuração dos Estados Unidos? O que você acha? Todo mundo está, né? Todo mundo está acompanhando. Orando, a gente está orando. Parece que foi judicializado o negócio lá, né? Um estado ou outro. Mas ele está. Esperou um pouquinho. Fazer recontagem lá. Obrigada por vocês. Obrigada por vocês. Tchau! Eu acho que o senhor é um sabujo dos Estados Unidos, é desvergonhoso. Não ganhou nada com isso até agora. A sobretaxa do alumínio, por exemplo, continua em vigor. O senhor só ganhou ajoelhada no queixo? Suspendeu visto para o americano, não conseguiu a contrapartida para a brasileira. Enfim, é um sabujo. Não conseguiu nada com isso. Entrou de graça na guerra com a China, sendo que a China é o principal parceiro comercial. Infantil. Babaca. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, está pondo em dúvida o resultado da eleição do Scots. Ele sabe tudo de lá. Isso quando está mais ou menos caracterizado a vitória do Biden. O que tem mais aí de Bolsonaro e Biden ainda? Vários bolsonaristas, Reinaldo. Isso. Passaram as últimas horas espalhando fake news nas redes sociais contra o democrata Joe Biden. Muitos deles são investigados em inquéritos no Supremo. É o caso do blogueiro Alain dos Santos. Outro bolsonarista, Roberto Jefferson, presidente do PTB, colocou o Biden como cristofóbico. Deputada federal Carla Zambelli escreveu que o esquerdista Biden falou em intervir na Amazônia brasileira. Vocês têm noção do lixo moral que é essa gente? Obrigado. 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 Obrigado.